Música Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda como bem claro Só no teu olhar Ter que ver você no ar Nas certezas de um amor Me acharam do nada Pois sem ver seu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em sorrisão O Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão E a torneia da previsão do nosso destino E o assunto dia de esperar você sem me mandar Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara Um alguém sem carinho, cheia sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem eu sei, eu sempre sou louco Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh, oh, oh E aí Obrigado, mole Você não vai ficar com isso? Você não vai ficar com isso? Você não vai ficar com isso?